E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo? Gente, primeiramente Começo esse vídeo aqui Agradecendo os comentários aí No meu último vlog Que foi o vlog Do aniversário da Charlotte A galera foi lá, marcou presença, deixou o like Deixou os comentários, então agradeço muito a vocês E também pedindo pra que vocês verem Fiquem sua inscrição No canal galera Presta atenção, muita gente dizendo assim pra mim DB, quando eu vou ver, eu não estou inscrito no seu canal Então presta atenção E se você chegou agora no canal Se inscreve, quem já está inscrito Ativa o sininho Que eu não vou mais Fazer uma data certa Pra botar vídeo, se der na telha Eu gravo e vou colocando 2, 3, 4 vídeos por semana Dependendo aí do meu tempo E Já falei pra vocês, minha vizinha aqui Pra vender a casa E quando eles fizeram o open house Com certeza Eu irei Entrar, gravar essa casa por dentro Temperatura hoje Aqui na região Tá em torno dos 13 graus Tá gostoso Tá bem, tá sem vento Tudo parado Nublado Depois de amanhã Começa a chuva Até sexta-feira Eu fico com pena Porque a galera Vem aqui pra Pra conhecer Através da chuva Como chove A gente tem que procurar Programações Que não deixe as pessoas Na chuva Mesmo Não tendo muito frio Mas É complicado Eu vou aproveitar Que o dia não tá Muito estourado Aqui com sol Muita iluminação E Já são mais de Seis e meia da tarde Acabei de olhar A previsão do tempo Para o pôr do sol Vai ser As sete e quarenta e sete Olha como é bem diferente Na Na primavera E no verão Vocês que me acompanham Muito tempo Vocês já viram Que eu já fiz vídeo Aqui de quatro e dez da tarde Tudo escuro No verão O dia Vamos dizer assim Que fica mais longo Gente Eu quero responder Uma pergunta pra vocês Que Muitas pessoas Estão indo lá Na fanpage Fazendo essa pergunta Pra mim Galera Eu não Faço Esse trabalho De ajudar De auxiliar Nos vistos Eu nunca fiz Esse tipo de coisa Eu sempre indiquei A Luciana Na descrição Do vídeo Tem O contato Da Luciana Ela entra lá Que ela responde Ela não trabalha Só com os vistos Se você precisar Que a Luciana Entre em contato Diretamente Com a escola Seja aqui No estado De Massachusetts Ou qualquer Outro estado Dos Estados Unidos Podem estar em contato Com a Luciana Gente Eu estou falando isso Porque é muita gente Db me ajude A preencher A DS Db me ajude A Entrar em contato Com a escola Gente Infelizmente Eu não tenho condições Eu não tenho tempo Para isso Por isso Que muitas vezes Eu indico a Luciana Mais uma vez Está aí na descrição Do vídeo Gente Outra dica Que eu vou dar Para vocês aqui Olha só Quando vocês forem Não se esqueça Vamos lá Recapitulando Toda vida Que eu indico A Luciana Eu ainda digo assim Se vocês não se sentem Confortáveis Em fazer só Se você se sente Confortável Tenta Faz Eu só indico Vocês procurarem Um auxílio Se realmente Vocês Não se sentirem Confortáveis Mas Se você vai fazer Uma coisa só Eu tenho uma dica Para vocês Algumas pessoas Dizem Db Eu mandei Um e-mail Para a escola E a escola Ainda não me respondeu Isso Em outro estado Aqui em Boston Independe do estado Manda o e-mail Em inglês Que talvez A escola Não tenha Ninguém Nenhum funcionário Que venha Falar português E responder Aquele e-mail Talvez por isso Esteja demorando Na approach Tem funcionários Que falam português Sim Mas na outra escola Que eu estudei Não tinha Tinha uma angolana Que os e-mails Ela ia responder Depois de duas semanas Gente Aí você diz Db Eu não sei Falar inglês Gente Usa o Google Translator Não tem problema algum Vai lá no Google Translator E faz seu texto Faz suas questões Não se incomode Se vai chegar Com a tradução errada Com a tradução muito básica Afinal você não sabe inglês Se você está procurando Uma escola Do idioma De aprender inglês É porque você tem dificuldade Então faz isso Vai lá Manda o e-mail Em inglês Que talvez isso Venha agilizar Para você Um contato Mas se você não se sente Confortável em fazer isso A Luciana Está aqui embaixo Ela faz todo o trabalho Repetindo mais uma vez Para vocês Eu não consigo ajudar Eu estou fazendo esse vídeo Porque muitas pessoas Estão vindo Me pedir ajuda Para vocês verem aí Eu fazia vídeos diários E dei uma diminuída Nos vídeos Já porque eu estou sem tempo Então Entre em contato Com a Luciana Se você não se sente Confortável em fazer isso Entre em contato Ninguém pode garantir Nada Gente Ninguém Ninguém pode garantir Que você terá o visto Aprovado Ou reprovado Mas eu garanto Que ela Fará Para você O melhor Que ela pode Então Fica a dica aí Espero ter respondido Essa turma Que tem ido lá Principalmente Na minha fanpage Deixar Essas questões Fico muito grato A vocês Porque é muito difícil A galera sair daqui Do Youtube E nos seguir Nas redes sociais Falando nisso Segue no Instagram Onde eu estou fazendo Lives direto E colocando algum Mister Fiquem com Deus Vejo vocês No próximo vlog Tchau